Este aqui é considerado o carro do ano de 2016 pela revista Auto Esportes e também o carro nota máxima em segurança e é da motivos para isso não faltam, né? Exatamente. E você precisa conhecer aqui na Jeep Viviani, este é o Jeep Renegade, pode entrar, olha só, esse carro é sensacional. Vamos começar falando do painel desse carro, tem muitas opções. Esse carro é a nossa versão de entrada, já possui ar-condicionado, sensor de estacionamento, o som vem com bluetooth e comandos no volante. Olha só, é muito conforto, muita segurança, é um carro sensacional e olha só, tanto por dentro quanto por fora, é um carro lindo e também tem versões... Eu tenho versões desse veículo a partir de 71 mil, dois motores, motor diesel e flex. Certo, e também tem tração nas quatro portas. Tem versões 4x4. Tem também, conforme o gosto do cliente, automático. Exatamente, automático, mecânico. Olha, são muitas opções, este carro é maravilhoso, você precisa fazer no test drive, qual o endereço? Rua Araújo Leite, o número é 915-3570-1960. Jeep Viviani, vem pra cá.